Eu só quero ser o rei dos piratas, eu não quero ser ninguém importante Cara xarope, quer ser o rei dos piratas e não quer ser importante, eu hein, cara maluco Oxe doido, fica na sua e perguntei nada Ah, vai te lascar Oxe doido, fica na sua e perguntei nada Ah, vai te lascar